Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Que eu achei engraçado, por mais divertido que tenha sido o episódio, a característica da Kartana, a forma com que eles deram vida no anime pra esse Pokémon, foi sensacional. Então eu venho compartilhar isso aqui com vocês, dar minha opinião e bora lá pra mais uma review da semana, lembrando que você pode deixar sua nota aqui do lado e seus comentários aí embaixo. Então bora lá pra mais uma review. É o seguinte pessoal, o episódio começa com a Kartana aparecendo no meio do céu assim, com uma fenda que a gente acredita que seja de uma outra wormhole. Então ela meio que sai de uma fenda assim do céu e começa já a vasculhar a ilha de Melemele, se eu não acredito. Enfim, ela vai pra Lula. E aí, lembram do Burgan, que é aquele velho que quer construir shoppings e enfim, tudo lá na ilha de Melemele e a Lula em geral? Em troca de destruir tudo pra construir essas coisas, né? Então, destruir os bens naturais e construir essas porcarias que ele quer construir. Bom, ele tá lá inaugurando uma estátua dele de ouro, né? Bizarra assim. E a Kartana observa aquilo e decide cortar no meio, só porque sim. E é muito engraçado esse momento de cortar as coisas no meio, inclusive vocês vão acompanhar durante todo o episódio ela fazendo isso. porque quando ela vai cortar, ela corta e aí sabe aqueles efeitos de filme de samurai ou filmes de lutadores que tem aquele efeito de câmera lenta e eles dão uma frase de efeito, né? Ou uma frase de finalização e aí o negócio explode atrás ou corta, enfim. É o que a Kartana faz, só que com a voz dela, né? Então, tipo assim, ela corta as coisas e aí dá aquele efeito assim, ela fala alguma coisa porque ela fala tudo enrolado. Parece que tá falando de trás pra frente. E aí o negócio se corta. É bizarro, mas muito divertido, porque a mão ficou muito engraçada dessa forma. Eu particularmente gostei. E aí durante todo o episódio ela vai aprontar dessas, então ela vai começar a cortar de tudo. Ela vai cortar o repolho da Mallow, que ela tava cortando ali um repolho no restaurante. Ela tem que fazer uma outra coisinha ali. E aí a Kartana chega e corta tudo. O mordomo da Lily tá picotando, assim, as árvores, né? Podando. A Kartana vai lá e corta tudo. Inclusive nesse momento eles até percebem que alguém foi lá e cortou tudo, só que eles não conseguem enxergar. Porque a Kartana é muito pequena. E isso vai acontecendo, né? Vai ter um momento que ela vai num lugar onde corta furfro, vai cortar todos os furfros, assim. Aí parece um que fica com o estilo do Arceus. É muito engraçado. E ela vai cortando, vai cortando tudo por aí. E aí, lá na escola, o Ash e os outros, inclusive a Lily e a Malon, né? Vão ter um dia de aula normal, só que o dia de aula deles vai ser em treinamento com os Pokémon. Pra tentar cortar no meio uma Maquiwara. Que isso, na verdade, é um negócio, acho que lá do Japão. Que é como se fosse um pilar, meio que de palha, assim. Só que parece que é muito simples de cortar, mas não é. Né? Então é muito complicado. O Ash e os outros com seus Pokémon tentam fazer os cortes, mas eles não conseguem. Só sai palha, mas cortar mesmo não consegue cortar, de jeito nenhum. E eles ficam frustrados, obviamente. Do nada, chega a Kartana e faz um corte, assim, né? Eles não percebem, mas veem que o negócio se cortou. E eles ficam tipo, o que que aconteceu? Né? A Lily e a Malon, inclusive, acabam falando. Nossa, lá no meu restaurante, lá em casa, também alguém cortou alguma coisa. Não sei o que aconteceu, mas cortou. E aí o sino dos Ultraguardians começa a bater. Nesse momento, a Luz Amine acaba avisando pro Ash e os outros que, durante a noite, uma fenda se abriu. Acredita-se que tenha sido uma fenda, porque não foi a Ultra Warm Home como de costume. E aí um Ultra Beast acabou saindo de lá, né? Uma Ultra Beast. E é a Kartana, que inclusive eles decidiram dar o nome de Kartana. E aí o Ash e os outros, né? Tem aquele arroz com feijão dos Ultraguardians, que é capturar a Ultra Beast e enviar pro Ultra Warm Home, pro seu lugar de origem. Beleza, até aí. Né? Aí eles vão lá e tentam achar essa Ultra Beast de todas as formas. Então, acontece aquela situação de eles serem chamados, né? Em situações onde a Kartana acabou passando e fazendo alguns cortes. Né? Então, em todos os lugares eles vão indo averiguar. E aí a Luzamine acaba falando que a Kartana, na verdade, está lá no prédio do Borgen. Porque o Borgen agora tá apresentando um cofre de ouro, né? Da empresa dele ali, pra televisão. E aí do nada a Kartana aparece e corta o cofre no meio. Bizarro. Ao mesmo tempo, a equipe Rocket tava assistindo essa apresentação, acabou observando a Kartana e decidiu que também quer capturar a Kartana. Simples assim. Aí, como o Ash e os outros foram avisados que a Kartana estava por lá, a Kartana acaba abrindo um buraco, assim, na parede. E acaba dando de encontro com o Ash. E quando eles encontram a Kartana, é bem interessante, porque eles tentam se comunicar com ela no sentido de tipo... Kartana, fica de boa. A gente só tem que capturar você. Para de ficar cortando as coisas, que isso é errado. É interessante que você corte, mas não pode cortar tudo. E aí passa a sensação que ela tá compreendendo. A Lana acaba jogando uma Beast Ball na Kartana pra tentar capturar, porque já que ela tá mais, né, não tá hostil, tá tranquila. Só que a Kartana corta, assim, no meio das coisas e não adianta. E aí eles decidem enfraquecer essa outra Beast com uma batalha. E quem vai batalhar é o Kiawi com o Maruaki. E o Maruaki acaba meio que perdendo. Porque a Kartana consegue cortar bem o colarzinho dele dos Ultraguardians, né. E, enfim. E aí eles começam a ter uma treta ali, mais ou menos. Só que a equipe Rocket chega. Meio que não adianta também, porque a Kartana já dá um corte no meio do robô da equipe Rocket. O robô também já é despedaçado no meio. E todo mundo fica, tipo, nossa, é impossível derrotar esse Pokémon. A gente precisa arrumar uma forma. Aí começa uma cena, né, em paralelo com o Rayquaza e o Deoxys lá no espaço tendo uma batalha. E durante esse episódio foi dito que teremos uma chuva de meteoros estufo. Que é como eles chamam lá em Alola. Basicamente uma chuva de meteoros. E, né, todo mundo se reúne pra assistir essa chuva de meteoros. E como o Rayquaza e o Deoxys estão lutando, eles acabam meio que empurrando um meteoro pra dentro da Terra. E vai cair bem em cima da escola Pokémon em Alola. A Luzamine fala, olha, aborta a missão, esquece a Kartana, evacuar a escola porque vai cair um meteoro aí. E já tá caindo já. Então sai daí o mais rápido possível. O Ash e os outros acabam observando, olhando pro céu, que o meteoro está vindo. E aí do nada já chega o Bewer, tira a equipe Rocket dali, né, porque ele toma conta da equipe Rocket. E o resto fica ali, que se vire. E a Kartana acaba olhando aquilo. O Ash e os outros acabam tentando empurrar de todas as formas esse meteoro. Né, eles não conseguem. Só que a Kartana acaba decidindo ajudar. E aí ela vai lá e corta o meteoro no meio. E depois faz do meteoro em pedaços, assim. É muito engraçado. E aí a Kartana acaba salvando o dia, né, fazendo com que todos esses meteoro virem pedacinhos e caiam lá no rio que tem ali na frente da escola, assim, no mar de Melemele. E a Kartana acaba salvando o dia. Ela fica muito feliz, acaba tentando cortar um arco-íris que acaba surgindo por causa daquele monte de água que foi espalhada, assim, né. E o monte, ela começa a cortar sem parar, mas ela não consegue. E nessa tentativa de fazer tantos cortes, ela abre uma fenda, né. Então, ela mesmo deve ter aberto alguma fenda na realidade dela e ter surgido ali na Terra. E ela abriu de novo a fenda pra ela poder ir embora. E ela mesmo acaba indo embora sem ser capturada, né. Acaba se despedindo dos outros e vai embora. E o episódio termina assim. E assim, uma coisa que eu preciso me focar, inclusive, nesse episódio, é que os Meltans que estão com a Clefable lá no esconderijo dos Ultraguardians continuam se multiplicando. Então, tem mais Meltans do que deveria ter, né. Eles estão se multiplicando. Tá um negócio muito maluco. Daqui a pouco vai lotar de Meltans lá embaixo. Talvez isso seja exatamente pro Meltan do Ash acabar evoluindo uma hora ou outra. Mas, de qualquer forma, eles continuam se multiplicando lá. Tá um negócio bizarro. Eles observaram isso durante o episódio. Eu não podia deixar de citar aqui. Enfim, o episódio foi muito divertido, muito legal. Eu achei bem engraçado, bem executada a forma da característica da Cartana no episódio. Mas, lógico, é um episódio que segue com um padrão de humor, né. Então, assim, não é um episódio que tenta extrair tanta coisa mais amedrontadora das Ultrabeasts que, em particular, eu gostaria que fosse, né. Eles só fizeram isso mesmo de uma forma meio, assim, leve com o Guzlord. Mas, do resto, ficou bem, né. Ou era muito sentimental, como foi a Celestila. Ou muito engraçado, como foi basicamente na maioria das Ultrabeasts. De qualquer forma, foi um episódio bem divertido. Eu gostei bastante. Esse easter egg do Rayquaza e do Deoxys batalhando no espaço já vale, assim, o episódio. Foi muito legal ver eles batalhando lá em cima. E, tipo assim, enquanto tá tudo normal na Terra, né, a vida tocando, tá lá o Deoxys e o Rayquaza numa tremenda batalha, né. E eles estão lá, tretando ferozmente, assim. Então, isso eu gostei bastante. E, no mais, eu acho que, assim, o episódio foi divertido. Esse lance da Cartana, da voz dela, o jeito que ela se comporta em batalha, foi muito divertido. Bem executado. E eu acho que essa Ultrabeast acabou fazendo tudo o que deveria fazer, né. Ele mesmo apareceu e ele mesmo foi embora. Simples. Né. Então, o episódio que eu vou dar a quatro estrelas. Não foi um episódio supremo, mas foi um episódio bem divertido. Foi legal ver a aparição dessa Ultrabeast. Acaba finalizando, de uma vez por todas, esses arcos de Ultrabeasts. Não sei agora como vai ficar, né, porque os Ultraguardians eram responsáveis por esse lance de Ultrabeasts. Então, assim, eu não vi uma conclusão definitiva dos Ultraguardians ali. Então, pode ser que, talvez, né, algum episódio lá na frente, eles acabem finalizando, de uma vez por todas, os Ultraguardians. Né, não sei como que isso vai ficar ainda. Mas, as Ultrabeasts que conhecemos não vão estar mais presentes no anime, né. Pelo menos, não sendo apresentadas como inéditas. É possível que alguma volta e apareça. Vai saber se alguma que a gente não conhece, não acabe aparecendo no anime, né. Eu não digo, assim, que em Galar eles vão ressuscitar mais... Que eles vão trazer mais Ultrabeasts, mas... Quem sabe, pelo menos, mais uma, né. E aí, eles acabem aparecendo agora no anime. Seria interessante, mas eu duvido muito que isso aconteça. De qualquer forma, um episódio bem interessante do O Quatro Estrelas. E tá legal ver se... Por mais que foi um detalhezinho, muito bobo, Esse lance dos Meltans estarem se multiplicando pode ser um forte indicativo Que o Meltan do Ash acabe evoluindo em breve, né. E todos esses Meltans se fundam com o Meltan do Ash. A gente vai ter que esperar também e ver como é que isso vai se desenvolver. Mas é legal eles já começarem a dar, né, indícios bem pequenininhos Que aquele Meltan... Que os Meltans estão se multiplicando. Talvez teremos algum episódio mais focado nessa característica aí. No mais, é isso. Episódio... Ok. Do O Quatro Estrelas. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam sobre esse episódio, beleza? Cavaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço. A gente se vê logo, logo aqui no canal do Cavaleão. Um abraço, camuflados. Um abraço, camuflados. Um abraço, camuflados. Obrigado.